Pessoal, pelo amor de Deus, ajuda! Chama essa musta, olha os dois bombeiros aqui, o helicóptero já chegou, está sobrevulhando, vai pousar aqui, gente! Tem muita gente aqui afogada, eles não estão dando conta não, já tem dois que eles resgataram, mas não estão reagindo. Fora isso que ainda estão dentro do mar, pelo amor de Deus! É pessoal, realmente aqui o clima está complexo, né? Tem uma pessoa ali, que viu a obra, que está ali na vira da praia já, viram ele o pessoal do SAMU. A praia é muito movimentada hoje aqui, aqui por trás do Hotel Atlântico, o pessoal do SAMU aqui, olha! Muita gente, né? O pessoal triste, né? Pelo acontecido de agora à tarde. Mas é isso aí. Deus tem, está no controle de tudo, né? Esse mar aqui é muito brabo, né? Tem pessoas de fora que acham que não é, mas aqui é complicado demais. O que acontece? O que acontece? Vamos, 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 vamos.